Ele vai voltar para me buscar Dentre os confins da sua glória Se despojar do santo lugar Trazendo a mensagem de vitória Ele vai voltar para me buscar Dentre os confins da sua glória Se despojar do santo lugar Trazendo a mensagem de vitória Jesus me libertou Me limpou, purificou Exaltado seja o nome do Senhor Errei, sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedir perdão e Ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Eu errei, sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedir perdão e Ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Ele vai voltar para me buscar Dentre os confins da sua glória Se despojar Se despojar Do santo lugar Trazendo a mensagem de vitória Jesus me libertou Me limpou, purificou Exaltado seja o nome do Senhor Errei, sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Eu perdi Pedir perdão e Ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Errei, sei que hoje não erro mais Eu caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Agora redimido eu estou Pedir perdão e Ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Se aqui hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedir perdão e Ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor